De onde nasce esse optimismo nesse problema tão amplo que são as redes sociais? Como jornalista e como nos últimos meses pesquisadora no doutorado e como uma pessoa que saiu de uma empresa de mídia tradicional e começou a criar os seus próprios conteúdos de maneira independente, o meu otimismo vem de uma crença cada vez maior que eu tenho, que é na possibilidade do diálogo, na possibilidade de ouvir pessoas que pensam diferentes da gente. E eu acredito que a única maneira de eu contribuir para esse diálogo é também eu estando disposta a ouvir pessoas que pensam bastante diferente de mim. Então, eu estando disposta a isso, eu contribuo de alguma maneira e, por isso, acho que hoje estou pensando isso de uma maneira mais otimista. O Bolívia Cultural trouxe à tona hoje um aspecto que também é positivo de poder dialogar sobre o assunto do perfil daquele que acusa, ameaça ou é xenófobo, em todo caso. Você acha que essa linha editorial do Bolívia Cultural vem à tona com o seu diálogo agora, hoje à noite? Eu acho que sim, acho que teve um momento em que a gente conversou um pouco sobre isso também, né? Porque eu acho que muitos desses discursos surgem do medo que as pessoas têm do que é diferente delas, daquilo que elas não conhecem, do que elas acham que, de alguma maneira, ameaça. E eu acredito que o medo, a gente pode lidar com ele de uma maneira mais saudável quando a gente conversa sobre as coisas das quais a gente tem medo. Então, se eu conversar com alguém que me parece realmente muito estranho ou ameaçador, ou ver que essa pessoa, entender quais são as ideias, tentar entender quais são as ideias que ela está articulando e, a partir dali, eu pensar se eu concordo ou não com ela ou no que eu, daqui a pouco, também sou ameaçadora em relação a essa pessoa e nem eu percebi isso, né? Então, eu acho que essa questão das pessoas conversarem com... Mesmo nesse cenário de diferenças tão grandes, eu acho que é bem saudável. Mas, como eu falei, eu acho que tem um limite, acho que tem pessoas que realmente estão na internet só para provocar o caos, que nem sabem o que estão dizendo, que só querem ver o circo pegar fogo e, com essas, eu acho que não é bem o caso de dialogar, acho que é o caso de ignorar daí. Conta para a gente, por favor, sobre esse trabalho que você apresentou hoje, que vamos poder ter ele na versão PDF, talvez para download. Conta para a gente o que temos em mãos. Sim. Esse é um relatório que se chama Desafios para o Combate à Violação de Direitos Humanos na Internet, premissas e casos, e é um estudo que a FES pediu, trouxe para eu, propôs que eu fizesse, partindo daquela iniciativa que teve no Brasil, que se chama Humaniza Redes, em que, a partir desse caso, eu discuti, a partir de três pontos para discutir, que é qual é a participação do que a gente chama de intermediários, que são essas grandes empresas, Google, Facebook, como eles participam da mediação desse diálogo. Quando a gente fala de discurso de ódio na internet, do que exatamente a gente está falando, porque eu tenho certeza que tu pensa uma coisa quando eu falo de discurso de ódio, e eu penso outra, e não existe uma definição específica, universal, do que seja, então é bem difícil restringir, dizer, nós vamos acabar com o discurso de ódio. Tem que ser um pouco mais específico, o que, numa parte do mundo, é racial, considerável racial, no outro lado do mundo, talvez não seja isso. Então, esse é um grande desafio das próprias empresas, e dessa discussão, porque existem coisas culturais, históricas, jurídicas, que definem discurso de ódio em um país, e no outro não. Então, nós estamos todos conectados no mundo, e tem esse desafio bem grande. A maneira como a informação circula não é assim, mesmo que o seu restringir o discurso de ódio no Brasil continua acontecendo nos Estados Unidos. Então, como a gente lida com isso num sentido global. E daí eu trouxe quatro exemplos, quatro cases aqui, para analisar, trazendo o que foi feito, o que aparentemente pode servir de aprendizado para ser aplicado em outras iniciativas, e tem a ver com educação também, e coisas que aparentemente não funcionam, que também a gente pode aprender com essas iniciativas. Onde podemos ter essa versão online? Existe algum local onde possamos fazer esse download? Sim, ele está disponível na biblioteca de documentos da FES, que é www.fesdesapo.org.br. Lá tem uma biblioteca, e esse documento em PDF está disponível lá. E o meu nome é Bárbara Nickel, se quiserem me acompanhar pelo Facebook. Passa essa energia positiva para todo mundo. Não, eu acho que conversando a gente consegue, pelo menos, enfim, nos conhecermos um pouco melhor, que eu acho que já faz diminuir essa energia de discurso de ódio. Eu acho que, às vezes, a gente não percebe, mas a gente está fazendo isso no dia a dia. Quando a gente defende o direito das crianças, o direito das mulheres, o direito das pessoas idosas, a gente, no final das contas, está debatendo direitos humanos nas redes sociais, por exemplo. A gente discutiu bastante sobre discurso de ódio, a propagação de ódio nas redes sociais. E eu acho que o positivo foi justamente o debate. A gente poder fazer um diálogo a respeito desse assunto, poder enfrentar esse tema, que ele é tão difícil, tão caro, e ainda tem muito acúmulo, muito debate para ser feito. A penalização, você acha que é positiva? Não, eu acho que existem outras maneiras que seriam mais eficazes para você combater, por exemplo, o discurso de ódio. A gente debateu bastante aqui hoje no evento, por exemplo, a questão do contradiscurso, de você reforçar questões positivas, você negar aquela posição de você promover o discurso contraditório, aquela ideia controversa, aquela ideia que, em princípio, seria muito ruim. Perfeito. Como podemos acompanhar o seu trabalho? Onde estão disponíveis todas as fontes que você apresentou hoje? É só acessar o site www.artigo19.org. Como nasce essa iniciativa de trazer jovens jornalistas, advogados, ativistas, para dialogar sobre direitos humanos na internet? Nós, da Fundação Friedrich Hebert, a gente vem já há algum tempo promovendo uma série de reflexões sobre os desafios da democracia. E uma das etapas que a gente encontrou, onde ainda há muito trabalho a ser feito, é justamente dentro da participação social na internet. A partir daí, de ver o crescimento desse cenário de discursos de ódio, etc., que a gente se preocupou, então, em produzir um documento onde se analisasse iniciativas que combatessem esse discurso de ódio na internet. E, dessa iniciativa, então, esse evento é um filho dela. Você acha que o evento cumpriu a finalidade que vocês tiveram para a criação? Com certeza. Ele foi, eu diria, até além das minhas expectativas. Eu acho que foi muito interessante. Espero que a gente possa fazer outro desse tipo em breve. A transmissão também foi feita no Facebook. Tivemos bastante participação dos internautas, participação dos presentes também. Você está satisfeito? Qual é o feedback que você já tem de tudo o que aconteceu hoje? Eu não tenho os números ainda, mas nós achamos que a participação foi de bastante qualidade. O pessoal fez perguntas pertinentes, prestou atenção no que estava sendo colocado, interagiu de maneira adequada. Eu acho que isso, por si só, já é uma excelente iniciativa em prol dos direitos humanos na internet. Quais são os próximos passos para essa modalidade? Agora nós temos que ver. Vai depender do planejamento e da articulação entre as organizações que estavam aqui presentes hoje. A participação dos imigrantes com o Bolívia Cultural, você acredita que é uma porta para poder maximizar muito mais aquilo que está sendo feito aqui para essa comunidade imigrante, em torno de 450 mil bolivianos, e no universo de um milhão de latino-americanos aqui. Essas iniciativas também vão ser acolhidas, promovidas dentro dos nossos canais? Eu espero que sim. Depende de um diálogo também por parte do Bolívia Cultural conosco, para que a gente possa levar isso aí adiante dentro de outros espaços. O que a gente quer é disseminar o máximo possível essa mensagem. Qual seria a tua mensagem para essa comunidade imigrante, que graças aos meios de comunicação, na web, Facebook, está conseguindo se organizar muito mais nesses momentos de conflito no mundo inteiro? Você acredita que a consciência dessa comunidade tenha que ser muito mais dedicada para uma versão muito mais positiva e evitar a discriminação, a intolerância? Se organizem e contem com a gente, sejam bem-vindos. Não acreditem no que dizem Bolsonaro da vida. Obrigada. Obrigado. Obrigado.